Olá, meu nome é Sara Sanches, eu sou advogada, eu tenho uma consultoria que se chama Grow Associates. Eu conheço trabalhos do Nando já faz um tempo, eu sou gedista, fiz o GD, e quando ele lançou esse conjunto de ferramentas online, que é o Improve Your Business, eu me interessei muito, porque é um reforço de tudo aquilo que a gente já viu, e também tem coisas novas. E tudo que o Nando ensina, tudo que nós vimos durante todo esse tempo que eu conheço, é muito útil, tem aplicabilidade imediata. Então eu me interessei, comecei a fazer, já estou achando super interessante, e vai me ajudar muito no meu negócio e com a minha equipe. Eu recomendo. E aí E aí